Opa! Opa! Vocês vão ver que o negócio aqui vai ficar coisadinho Porque ele é da mesma cor do negócio que tem lá atrás Então vai embaçar Eu tenho que armar um outro de outra cor Um preto, um amarelo Tudo amarelo, né? Pra ficar foda É aqui que tem que fazer Tá bom Ó, eu vou avisar um negócio pra vocês Esse vídeo Esse vídeo é curto Eu vou fazer dois vídeos futuramente Mas eu quero fazer um vídeo Numa seguinte situação Eu vou gravar um vídeo com a minha filha E um vídeo com o meu filho E vou pedir pra que nesse vídeo Nesse daqui Vocês escolham o tema Tá bom? O tema que vai ser o... Que a minha filha Vai gravar comigo Eu não sei o que vai ser Se ela vai falar de alguma coisa que vocês querem Se eu vou entrevistar ela Se ela vai entrevistar eu, enfim Tá? Eu não quero falar aqui pra não ser Pra não direcionar vocês Pra não coisar Então Vocês falam Ó, eu quero que a sua filha Grava um vídeo com você fazendo isso Aí Ah, eu quero que o seu filho Faça um vídeo com você fazendo isso Né? Sei lá O meu filho já gravei um coisado Que a minha filha já gravou Ela entregando os cartões Meu filho fazendo o desafio do travessão Não pode ser nenhuma dessas duas coisas Que nós já fizemos Tá bom? E não pode ser negócio de desafio também Que nós não vamos fazer desafio Desafio é coisado Mas foi um desafio legal Sei lá Quem bebe mais suco Quem, sei lá Come mais coxinha Não, isso daí também não Que nós não vamos beber suco Nem comer coxinha E ela vai fazer regime A minha esbolinha Ela tá coisadinha Não, mas ó Seguinte Não pede coisa difícil não É coisa pra nós sentar assim Na frente da câmera E coisar Tá bom? É, sei lá Não sei Então vocês vão deixar no comentário desse vídeo O vídeo que você quer O tema que você quer que eu grave com o meu filho E o tema que você quer que eu grave com a minha filha Não vai ser um na sequência do outro Primeiro vamos gravar vídeo Aí depois eu vou gravar com a minha filha Tá? Que a gente vai estudar os temas Tem que fazer o sorteio Pra falar no vídeo Como que vai ser E depois eu vou fazer um com o meu filho E vocês que vão escolher O que a gente vai fazer no vídeo Desde que não seja coisa Não pode ser coisa coisada, hein? Tem que ser coisa que criança pode ver Que um adulto pode ver Que um senhor pode ver Que uma senhora pode ver Que um evo Todo mundo pode ver É, eu ia falar um evo Mas evo que é carro Não tem problema Vocês pensam que eu ia falar evangélico Ah, não tem nada a ver Mas então Vocês escolham E deixem aí no comentário Ok? Ah, vocês escolham uma coisa Que nós não faz Nós já vamos descrever embaixo Que nós não vai fazer Tá bom? É Mas por que você que eu só puxo Não, não vou É Ah, tá certo Tá bom E ele falou que é ele Que quer escolher o tema Mas que vocês vão escrever aí Ok? 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 Então ele vai escolher E nós vamos gravar E você depois vai falar Se ficou legal ou não Então eu vou gravar um vídeo Com o meu filho E um vídeo com a minha filha De um tema que vocês vão escolher Cada pessoa pode escolher dois Mas é uma vez só Tipo assim Vamos supor A Monique Ela vai falar Eu quero que você Com a sua filha Bate um papo No banco da praça Sobre tal coisa Tá bom? Aí beleza E com o seu filho Eu quero que vocês Conversem Sei lá Não sei Eu não sei Vocês escolhem aí Tá bom? Então fica a critério de vocês Eu vou ficando por aqui Porque eu falei pra vocês Que os vídeos iam estar coisados Mas esses vídeos curtinhos Assim dá pra fazer Dá pra fazer os mais elaboradão Porque ó Já tava dando vontade de tossir Então eu vou tossir E volto no próximo vídeo Ok? 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 Ah? Pra me chamar o tch Que já deu o tempo Ok? Vamos embora? Vamos para o Tch 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 Tch